Olá! Sejam todos bem-vindos! Aqui vos fala Luiz e Felipe do canal de Todo um Pouco. Antes de começarmos, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho. E ajude a divulgar o vídeo com seus amigos, familiares e vizinhos. Hoje eu tenho a honra de apresentar a bola Pixa ou Pixaball ou também conhecida como LuxoBall. Ela é a famosa bola da Pixa que aparece em quase todos os filmes e curtas da Pixa. Mais proeminentes nos filmes de Tolstóbi. Eu sempre quis ter uma bola dessa, desde que assisti a pita cassete do Tolstóbi. Isso já faz um tempinho. Como dizem em Titanic, o filme que gosto muito, foi há 84 anos. Feito pela Líder Brinquedas, há dois tamanhos disponíveis. Essa aqui é a grande e tem a miúda que vem numa caixa pequena, que vem com alguns filmes da Pixa, que ela aparece. E o LuxoJúnior, a curta que ela aparece. E aqui está dizendo as informações, que eu já vou falar. E aqui temos em cima a LuxoBall e aqui temos uma versão miúda da LuxoBall. Eu já vou mostrar ela, já vou falar sobre ela. A primeira aparição da LuxoBall foi em LuxoJúnior. LuxoJúnior foi a primeira curta-mentagem produzida pela Pixa Animation Studio, lançada em 1986. Curta foi relançada em 1999, exibida antes das exibições de Tolstóbi 2. Inclusive na pita cassete do Tolstóbi 2, antes do filme começar, o curta que era exibida era LuxoJúnior. E aqui temos a bola. Ela é bem bonita, igualzinho. Eu sempre quis uma dessas. Igualzinho. No clássico curta de animação da Pixa, de 1986, uma luminária bebê chamada LuxoJúnior encontra uma bola para brincar. Tudo é só diversão e alegria até a bola estourar. Justo quando a Luxo, mais velha, acha que a luminária bebê vai se acalmar um pouco, LuxoJúnior encontra uma outra bola, dez vezes maior. Apresentando um design colorido e inesquecível. A bola apareceu em vários filmes de Pixa, após sua estreia no Curta LuxoJúnior. E qual e quais você conseguiu encontrar? Bem, eu consegui encontrar em vários filmes da Pixa, Tolstóbi 1, Tolstóbi 2, Tolstóbi 3, Montes S.A., Up, Altas Aventuras, Os Incríveis e muitos outros. Em que filme você conseguiu encontrar a famosa bola da Pixa? Me conte nos comentários. Espero que tenham gostado. Em breve, novos vídeos. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ajude a divulgar o canal, divulgando com os amigos e colegas. Até a próxima, pessoal!